Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Ex-Papa Bento XVI fará um livro e o jornal Francis Le Figaro publicou neste domingo uma série de trechos deste novo livro de Bento XVI. Ele fará conjunto também com o cardeal Robert Sarr. E o jornal francês publicou alguns trechos em que Bento XVI fala da importância do celibato na igreja, dando uma defesa a ele e também sobre a crise atual que se encontra na Santa Igreja. Bento XVI, de acordo com os trechos, afirma que o sacerdócio e o celibato estão integralmente ligados. O ex-Papa de 92 anos também afirma que, embora alguns padres se casassem no primeiro milênio do cristianismo ocidental, era esperado que aqueles concunjugues observassem a abstinência após a ordenação, ou seja, a abstinência sexual. Sarr fala mais diretamente a Francisco, pedindo abertamente ao Papa que não permita padres casados. Como nós vemos também ele falar no tocante do sínodo da Amazônia. Não só ele, também como o cardeal Burke, etc. O trecho foi o seguinte, abre aspas. Peço humildemente ao Papa Francisco que vete qualquer enfraquecimento da lei do celibato sacerdotal, mesmo limitada a uma ou outra região, escreve o cardeal. É bom também frisar que o Papa Francisco também não gosta muito dessa ideia do fim do celibato. Ele já deixou inúmeras vezes claro isso. Até mesmo algumas irmãs que queriam ser padras, digamos assim, ele cortou e tudo mais. Em uma introdução conjunta ao livro, Bento XVI e Cardeal Sarram falam em uma só voz, abre aspas. Como Agostinho, podemos dizer, não posso ficar em silêncio. Eu realmente sei como seria um silêncio, pernicioso para mim. É para Cristo que terei que prestar contas das ovelhas confiadas aos meus cuidados. Não consigo ficar quieto ou fingir ignorância. Enfim, há também algumas pessoas críticas a esse livro e etc. Mas precisamos ter paciência, deixar ele ser lançado e ver o que teremos de bom. O que eu creio que serão boas coisas também, dará muitos bons frutos a este livro. Nós conhecemos muito bem o currículo do ex-Papa Bento XVI como um bom teólogo. E também é de se, digamos que, admirar, ter tantos anos, uma idade bem avançada e ainda fazer este livro. Assim como o deixei nas fotos, ele ainda trabalha. Ainda fica em seu escritório, tem seu assessor, escreve e ainda fala muito bem. Cardeal Sarram também conhecemos ele como um grande defensor da tradição católica. Assim como o Cardeal Burke e assim como foi também Dom Marcel Lefebvre. Esperamos, e muito, que dê bons frutos a este livro e rezemos pela saúde do ex-Papa Bento XVI e de Cardeal Sarram. Quando tiver mais novidades deste livro, eu assim postarei aqui. Mais pra frente também postarei um review do livro que eu li faz um tempo, Deus ou Nada, do Cardeal Sarram. Deus abençoe a todos, Maria sempre. Deus abençoe a todos, Maria sempre.